Queria poder te abraçar e te ter aqui pra sempre Mas nada no mundo é como a gente quer, infelizmente Confesso que já te fiz chorar, meio que inconsequente Mas tentar me entender não é o que eu queria Hoje eu tô diferente, não quis nem saber, mas porque você Brinquei com os seus sentimentos E hoje tá foda que sem você A tristeza já bate no pito Fiz essa canção pra você saber Tudo meu arrependimento E também pra mostrar que eu tô mudado E eu só penso na gente Pra donzela o melhor de mim Se os sonhos vou realizar Um futuro lindo e belos filhos Estão a nos aguardar Queria poder te abraçar e te ter aqui pra sempre Mas nada no mundo é como a gente quer, infelizmente Confesso que já te fiz chorar, meio que inconsequente Mas tentar me entender não é o que eu queria Hoje eu tô diferente, não quis nem saber, mas porque você Brinquei com os seus sentimentos E hoje tá foda que sem você A tristeza já bate no pito Fiz essa canção pra você saber Tudo meu arrependimento E também pra mostrar que eu tô mudado E eu só penso na gente Pra donzela o melhor de mim Se os sonhos vou realizar Um futuro lindo e belos filhos Estão a nos aguardar 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 Estão a nos aguardar